galera estamos aí no BNG Drive multiplayer vamos fazer aquele racha até o super salto faz uma semana aí mais ou menos que a gente não faz tá afim tá aí se inscreve no canal dele passa no nosso Instagram vou machine plays eu vou botar uma B aí falei certo quase que eu é também novo e tudo que que não estoura o motor do teu carrinho que tá patinando podia estourar né podia quebrar o carro também tem mistério não beleza então vambora vamo lá quer ir eu vou conta aí mano é um dois três já é teu carro é bem mais rápido só de escutar o ronco passando ali do lado eu tô com aqui naquele Infinity Q50 cortando a de 210 é que tá em 160 agora 170 é 210 cortando esse aqui vai passar 210 ó ó 211 12 15 220 ó passando e muita dificuldade ainda nossa essa rampa aqui é torta ainda nossa tu não encostou encostou né na montanha ali encostou né eu bati agora vamos ter que dar uma tunada hein mano é vai ter que tunar né porque eu acho que isso aqui não tem tunagem não eu não sei eu não sei eu acho que não mas vamos ver peraí não é o motor melhor ele já tem é o meu também opa mas deu para nossa ah não tem pelo menos o turbo tem um turbinho aqui tranquilo pelo menos tem nitro aqui também ó nitro meu não tem esse é o seu normal e tal não é é tem nitro e vamos lá botar o nitro mais forte ali que beleza é eu acho que vai estourar o motor mas vamos embora não sei peraí rapidão tá colocando aquele aqui tá pronto tô pronto e tu podia quebrar né porque que não quebra aí bota um negócio para quebrar e quebra o motor vamos lá vamos testar então vai conta aí depois vai ter que trocar de pista olha lá 1 2 3 já esqueci de ligar o nitro vamos embora nossa é o carro agora nossa é que diferença hein ah esqueci de ver a transmissão limitou esqueci de ver a transmissão 250 esqueci de ver a transmissão e tu o meu não fica na pista cara esqueci de ver a transmissão aqui 250 travado eita peraí que eu vou ter que ajeitar eu vou ter que deixar o carro é eu ó mas bater na montanha ó bater na montanha no mesmo lugar de antes ali vai ter que trocar de pista tô indo nessa pista aí vamos trocar vamos trocar é aqui mesmo ele acho que só não foi porque dona transmissão é mais de 6 marchas nossa 38 marchas oxi deixa eu só mudar eu acho vamos ver que tem como colocar um pneu melhor o meu ele não tá com pneu ruim não ele tá bem tranquilo até não tá muito bom não cara vamos lá esperar o cara porque peraí ó o cara podia quebrar né Tafinho quebra aí vou colocar um 225 e 50 e 30 não 215 nossa agora vai hein mano olha só eu coloquei o câmbio de 8 marchas aqui se não for não sei como ah é tem o câmbio também é a transmissão a transmissão aqui tava com 5 6 marchas mas sei por que que não ia mais vamos ver é aqui só tem 6 marchas vamos lá vamos testar tá preparado bora eita peraí nossa que coisa baixa hein é que já começou a cantar até o pneu aqui vambora vai já carepa água é agora deu ruim mas que deu ruim aqui vai indo meu amigo nossa que que esse carro tá patinando tanto vai 300 ah não não é possível 300 e 40 é esse carro não sei o que que tem sério mesmo ele tipo parece que é um limitador é um limitador eu acho que ele tá ele tem algum limitador ele não passa de 250 engata a sétima a oitava marcha ali ele fica travado não vai mesmo nossa não vai o carro só deixa eu ver a última uma coisinha aqui só porque eu acho que ele tá com algum limitador hum deixa eu deixar aqui é o ECU não tem nem como mudar é o meu já era já era tem que trocar de carro beleza então agora qual que é esse aqui MR2 é o MR2 esse aí top mano é esse aqui tá o brabo já ó já já tá numa versão boa esse carro aqui 2, 3 jacarépaguá ah beleza é o originalzinho acho que vai ter mais modificação ainda vai 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 nossa acelera aí tô acelerando tá 130 230 240 é eu acho que não vai mesmo assim não vai 160 270 é engatou sexta marcha o carro desligou quase tipo parece que apagou o carro 190 é não fui ainda 200 é tô vendo acompanhando o teu carro 205 é vai ter que tunar mesmo né porque vai vai não adianta nossa eu caí lá no penhasco lá embaixo é ó eu caí no penhasco também voltei lá deixa eu arrumar aqui vamos ver vamos lá galera vamos ver o que que tem aqui galera vamos lá 5.5 5.5 V8 radiador agora esse aqui vai voar vou tirar esse capo fora site bar pronto vamos lá um V8 esse carro ele tem um mod com acho que os motor V8 pra esse carro de carbono aquela vez se lembra que eu tinha colocado os mods também de corrida se lembra tá ligado vamos ver aqui vou tirar o banco do passageiro beleza é aliviar o peso mano olha lá só o meu banco beleza só ficou o banco do passageiro e agora eu tiro o drive seat quer ver olha lá é agora aqui agora deu certo galera agora aqui acho que voa tem que trocar de faixa não nossa olha o que os balões nossa tô ferrado só tem esse motor esse motor fica balançando o carro inteiro fica balançando o motor ali troquei de pista 2 3 nossa agora voa nossa beleza beleza nitro nossa deixa pra ligar o nitro depois por que eu tô achando que vai estourar o motor hein por que será ah eu também acho certeza o cara só quer me prejudicar eu acho que o meu vai dar ruim porque o meu não tem o motor tá todo solto ali o V8 o motor tá balançando tudo ali tá todo o negócio tá todo solto o motor ainda eu acho que é isso galera não tem muito o que mexer não é tu vai ter que ir pro outro lado lá agora quebra aí ó e aí quase ficou travado ali já vai lá conta aí então não calma aí 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 que falta só fazer um você foi mexer em ajustes não tem que mexer nos ajustes também ah mas o ajuste ali esses dias eu fiquei todo perdido pra aumentar a marcha ali beleza então vamos lá vamos lá vai lá então dois três já conta aí beleza nossa nossa trezentos e trezentos e vinte o motor vai ferver porque eu esqueci de tocar o radiador trezentos e trinta trezentos e quarenta ele vai ele vai ferver esse motor liguei o nitro hein molecada trezentos e quarenta é alguma coisa ah não acredito que não vai olá galera como assim nossa aterrissou perfeitamente o meu não foi não foi ah não deixa eu ver o radiador esqueci de mexer no radiador nossa rapidão dá um tab aqui vê onde que eu vim parar peraí nossa beleza foi longe hein nossa peraí eu esqueci de de ver o radiador deixa eu ver o negócio tá no melhor ultra high performance acho que dá pra aumentar um pouco o boost deixa eu ver pra aumentar a marcha é não é diminuir o negócio ali é pra aumentar mais né ou não é pra tem que abaixar pra ir mais longe beleza deixa eu fazer um teste aqui vamos lá vamos baixar aqui porque acho que agora vai vamos embora tá pronto aí ficou um carro lá em cima solto vamos lá vamos lá vamos embora você já quer parar eu não posso começar com o nitro galera vamos embora vai é agora hein galera agora acho que até eu vou agora bora ou não ah tu tá de sacanagem coloquei muita pressão vou ter que dar uma reguladinha aqui mano ele esquenta de novo eu não fui ou fui ah agora eu fui fui foi pelo menos no começo nossa vai ter que trocar de pista calma aí vamos trocar de pista aqui deixa eu fazer um teste aqui eu vou até no manual agora acho que é melhor essa tunagem aqui ficou muito peraí só deixa eu botar a última coisa aqui pra testar só pra ver se vai fazer a diferença eu quero fazer mais dois testes ainda relaxa só pra ver se vai fazer a diferença aqui mesmo porque eu tinha colocado galera muita pressão no turbo né muita pressão nossa vamos ver se vai ficar normal vamos lá então pode contar se quiser 3, 2, 1 já vai pegando velocidade aos poucos nossa cantando pneu de sexta marcha patinando 390 nossa nossa chegou a 400 ali hahaha caiu certinho caiu certinho na moral deu uma pirueta no ar caiu certinho foi certinho aqui eu coloquei muita pressão no turbo ali eu diminuiu um pouco a pressão vamos ver se vai dar certo vamos lá eu vou com o nito ligado agora porque eu troquei o radiador ali parece que ficou melhor agora vamos lá quer contar já tá pronto calma aí calma aí calma aí calma aí beleza ele ativou olha aí o cara tá testando antes de olha lá não foi bateu 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 no meu carro peraí sai daí deixa eu ir pra outra pista aí olha lá podia quebrar aí aproveita beleza o cara quer vir pra cá de novo é não testei aqui ainda vai lá beleza calma aí calma aí preciso fazer um teste aqui só rapidão um teste não né vamos fazer o racha vai lá mas eu só quero fazer isso aqui eu vou com o nito ligado dessa vez ele vai ele vai arrancar de terceiro aqui vai já ah beleza tava nem com a mão no controle ah eu arranquei de terceiro aqui ó vai carrinho vai carrinho vamos preparar o nito aqui galera nossa patinando esse carro é tração dianteira não sei o que que tá dando chegou uns 400 e pouquinho ali ah pra mim olha a primeira tentativa deu muito certo aí depois é porque tu tu mexeu nos negócios ali né aí ó pelo menos dessa vez deu muito certo pra mim pô só se eu diminuir totalmente a pressão fazer o seguinte vamos fazer pra finalizar vamos pegar uns carros que já tem já um motor bom já tá bom agora vai mexer louco hein é agora eu acho que tu não vai ainda ah beleza vamos lá vamos lá 3, 2, 1 e já crepagou vamos lá nossa o carro tá saindo de traseira eu também vai tô achando que esse carro não vai tá quanto aí 310 30 não vai sim nossa ó lá 350 ó o motor fervendo e é o carro original do jogo meu também 383 383 ali eu vi que ele 383 e pouco pronto foi meu também beleza aí ó pronto certinho deixa eu ver o seu foi também ó meu foi mais longe ainda ó lá vem o cara só trocar de pista só trocar pista vai lá pro outro lado só calma aí rapidão deixa eu só ver se eu consigo nossa aqui ó vamos ver porque esse cara é do próprio jogo não entendi o porquê que ele tá já vem meio ruimzinho assim de estourar motor cara eu coloquei potência no negócio é isso eu coloquei mais potência vai ser isso mesmo beleza é esse aqui vai ser jeito mesmo não acho que não tem muita coisa é esse aqui vai ser jeito vambora então um, dois, três, já vamos lá nossa sai patinando ó ó ó ó ó nossa eu fui eu distanciei a câmera ali nossa velho nossa que dificuldade pra segurar esse carro agora olha rodei acabei indo pra pista ali passou a pista bate na árvore passou na árvore peraí nossa vamos de novo nessa rapidão mano vai lá tô lá vai dois, três já vambora eu vou mais devagarzinho no começo aqui porque ele tá derrapando muito aí agora foi ele vai estourar vai daí é problema no motor de novo inacreditável mesmo podia quebrar ele né nossa velho tô a 370 o motor tá estourando 380 tá quente o motor aí ó nossa olha a velocidade que eu fui velho nossa eu fui muito alto eu tô com a mania de meus carros cair certinho só que deixa eu só fazer mais um testezinho rapidão beleza é que tá muito da hora tipo tu coloca poder e vai até onde dá creioca add power não sei se tu tem aí na parte de ajustes nitro oxide não o meu não tem nem nitro adicionar power adicionar força o meu nem nitro tem 400 400 cavalos eu vou colocar vamos testar mais o do nitro isso aí eu sei mais ou menos do que tem vai 3, 2, 1 não tem nitro pra botar ali na parte de motor esse cara ele já dá problema e é do próprio jogo não entendo isso do próprio dá pra escolher ele assim já nossa agora tu vê milhão ali eu vi tu passando ó lá estourou quebra aí capota capota explode explode derruba 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 quebra 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 eu vi rodando pelo menos lá eu fui olhar pra trás ao invés de rampar certo nem eu fui ah galera eu coloquei muita eu coloquei demais ah eu vou embora depois dessa aí não eu tu vai embora eu vou a última aqui pode ir embora vai embora vai dormir falou doi